Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos falar sobre a obtenção de mais para a composição do banco de dados para treinamento, validação e teste das nossas redes neurais convolucionais. Inicialmente, a gente pode obter essas imagens da própria internet. Nós podemos, por exemplo, pesquisar em alguns sites, como o Google Imagens, a gente vai achar várias imagens que podem ser utilizadas para treinamento. Nós podemos utilizar o próprio Interest e existem alguns bancos de dados próprios para isso, onde a gente consegue baixar um grande conjunto de imagens já para nós conseguimos fazer esse treinamento. Um dos bancos mais famosos é esse site aqui do Coco, onde a gente já consegue fazer o download dessas imagens dentro de um conjunto, com toda a nossa formatação necessária, vamos dizer assim, para a gente conseguir já iniciar o nosso treinamento das redes neurais convolucionais. Além dessa forma, nós também podemos obter as nossas próprias imagens. Para a gente obter as nossas próprias imagens, a gente pode utilizar uma câmera e tirar fotos. Nós vamos capturar várias imagens daquele nosso objeto de interesse. Então, essa é uma forma muito fácil de a gente obter imagens. E uma outra forma é de nós obtermos as imagens por vídeos. Imagine só, nós precisamos do grande número de imagens para o nosso treinamento, para a validação das nossas redes. E se nós formos tirar fotos, a gente vai precisar tirar mais de mil fotos. Isso vai demorar muito tempo. Por outro lado, a gente pode fazer um vídeo e decompor esse vídeo em várias fotos. E aí, a partir dessas fotos, a gente consegue trabalhar com algumas estratégias que nós vamos ver nas aulas posteriores, para a gente conseguir criar nosso banco de imagens para treinamento. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender como nós conseguimos decompor um vídeo em fotos. Para a gente ter um banco de imagens bem grandes de fotos, com os quais a gente vai conseguir trabalhar. Ok? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos utilizar um vídeo. Esse vídeo está aqui na descrição do vídeo. Então, trata-se de um vídeo que foi feito em plantas de maracujá, maracujazeiros, onde nós temos aqui vários frutos. E o nosso interesse, então, vai ser ter eu compor essa imagem em fotos, para depois nós utilizarmos esses fotos para compor o nosso banco de imagens para o treinamento das nossas redes. Ok? Então, vamos começar aqui no R. Vamos começar abrindo o novo script. Como sempre, apagar a memória do R. Remove. Abre parênteses list. Igual a L e S. Abre e fecha parênteses. Ctrl e Enter. Nós vamos utilizar um pacote chamado AV. Para quem não tem esse pacote instalado, é só instalar aí. Esse pacote é muito legal, porque ele permite a gente trabalhar com vídeos, decompondo vídeos em fotos, e possibilita a gente também fazer o caminho inverso, juntar fotos para constituir vídeos, até mesmo adicionando um áudio a esse vídeo. Então, ele é um pacote bem interessante para a gente trabalhar aqui dentro do R. E bem fácil de utilizar também. Vamos, então, pessoal, abrir o manual desse pacote para a gente ver qual é o nome da função. Na hora que eu dou Ctrl e Enter, já apareceu aqui o manual do pacote. Vindo aqui no finalzinho, a gente consegue ver o índice. Dentro aqui do índice, o pacote que nós vamos utilizar é esse pacote. Ou melhor, a função que a gente vai utilizar é essa função aqui. A ver vídeos e images, ou seja, converter vídeo para imagens. Vou clicar aqui em cima, nós já temos aqui a nossa função. Vou copiar, vou colar aqui. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos, inicialmente, do nome do vídeo, da pasta para a qual nós vamos salvar essas fotos. Nós precisamos colocar o formato, JPEG aqui no caso, e quantos frames, ou seja, quantas imagens a gente vai querer retirar por segundo. Então, inicialmente, vamos definir qual é o endereço onde está o nosso vídeo. Então, o meu vídeo está nessa pasta aqui. Eu vou colar o endereço aqui dentro. Vou inverter as barras de direção para não dar erro. Todos, ok. Vou dar um Ctrl e Enter. Agora que a gente já fez isso, nós já escrevemos aqui o endereço da nossa pasta. Vamos indicar que esta pasta é a nossa pasta de trabalho. Então, aqui dentro do set WD, basta eu colocar aqui ND de endereço. Vou dar um Ctrl e Enter. O R já está reconhecendo agora essa pasta como ser a nossa pasta de trabalho. Qual que é o nome do nosso vídeo? Vou abrir as aspas, na hora que eu aperto o Tab, já vai aparecer aqui, Marapujá.diveomv. Qual que é o nosso destino? O nosso destino vai ser um endereço. Esse end, é o endereço daquela pasta. Ou de uma outra pasta, né? A qual vocês querem salvar. Formato, JP, que está bom. Não vou mexer. A gente tem que mexer aqui, ó. Frames por segundo. Vale muito a pena levar em consideração quantos frames por segundo que tem no vídeo de vocês, né? O mais comum é que seja 24 frames por segundo ou 29,7 frames por segundo, né? Que é a configuração aí de algumas câmeras, ok? Mas quando a gente tem um vídeo, os frames muito próximos, eles são muito similares. Então, vale muito a pena nós pegarmos frames um pouquinho mais distantes, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, para me transformar em imagem, apenas 3 frames por segundo. Essa imagem, né, que eu estou utilizando e está aqui na descrição do vídeo, quando vocês for fazendo o load, ela foi gravada com 29 frames por segundo, né? Então, eu vou pegar apenas 3 frames por segundo para não ficar muito similar a essas fotos, ok? E vou dar aqui um CTRL ENTER. Ao fazer isso, vocês podem ver que já tem aqui, né, a nossa rotina funcionando. Se a gente abrir aqui a nossa pasta, vocês vão conseguir ver, né, que está aparecendo aqui para a gente as fotos. Vou abrir aqui só para nós ver. Nós temos aqui, então, as nossas fotos e à medida que eu vou avançando aqui, vocês conseguem ver como a foto ela não ficou muito parecida com a outra, né? Porque eu coloquei uma distância entre frames boa, né? Como esse nosso vídeo tem 60 segundos, eu coloquei 3 frames, né? Por segundo vai dar algo aí em torno de 180 imagens, ok? Aqui, ó, deu 178 imagens. Então, pessoal, é isso. Nós conseguimos aprender como que a gente consegue decompor um vídeo em fotos. Isso é muito vantajoso porque não torna necessário a gente tirar várias fotos. Basta a gente fazer um vídeo, ok? Mas, ainda assim, é difícil a gente conseguir trabalhar, né? Se a gente for pensar, para a gente fazer o treinamento de umas redes, a gente não pode pensar no número de imagens menor do que mil imagens. E, ainda assim, a gente tem aqui poucas imagens, né? 178 imagens. Então, nós vamos utilizar uma estratégia na próxima aula, que é nós criarmos o banco sintético de imagens. Por meio desse banco sintético de imagens, a gente vai conseguir, né, obter um grande conjunto de imagens para o treinamento dessas redes com um esforço muito pequeno, ok? Então, pessoal, quem não se inscreveu no vídeo, se inscreva. E na próxima aula, nós vamos aprender bem mais coisas, né? Até a próxima aula.